O homem pode não ter escolhido na família que nasceu, na vida que teve no passado, mas pode escolher como terminar. O erro não é ter começado mal, mas aceitar terminar mal, aí está. Se você começou mal, decida, determine, fazer tudo certo, para que o satanás não haja sua porta, quer dizer, o mal que nós enfrentamos hoje, é porque temos feito coisas erradas. Você não pode fazer coisas erradas e ter expectativa de tudo dar certo na sua vida. Gênesis 4, Gênesis 4, Gênesis 4, se bem fizeres, frisei-se, se bem fizeres, não é certo que serás aceito, é uma pergunta retórica, pergunta retórica quer dizer, pergunta resposta. Em outras palavras, se bem fizeres, o que estás a fazer, será aceito. Mas se não fizeres bem, o que estás a fazer, não será aceito. Ou por outra, se fizeres bem as coisas, o sucesso será a sua porção, a bênção será a sua porção, a proteção será a sua porção.